O Filosofando está de volta falando hoje sobre a lei do progresso, que está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos. Professora Sônia, no finalzinho do nosso bloco, a senhora me questionava justamente a respeito da pergunta 780b, que fala sobre o progresso dos ímpios, apesar do progresso intelectual que eles próprios realizam. E por que aconteceria isso? Os Espíritos superiores, em todas as passagens que tocam nesse assunto, eles dizem que o mal está em ficarmos apegados aos bens terrenos. Esses povos podem ser muito adiantados em tecnologia, em conhecimentos gerais, mas eles ainda não se preocuparam com o espiritual. Na medida em que eles forem avançando intelectualmente, eles vão tendo também mais discernimento do que é certo, do que é errado. E aí eles vão poder se dedicar mais à parte evolutiva, espiritual. E com isso, eles poderão, na balança aí, o intelectual se aproximar mais, aliás, o moral se aproximar mais do intelectual. Só assim, eles serão realmente sociedades adiantadas, né? Não vou dizer completas, porque isso ainda requereria muito mais. Mas o fato é que o intelectual auxilia o avanço moral, nesse sentido de abrir a cabeça das pessoas, de proporcionar conhecimentos maiores que vão fazê-los com certeza meditar. Agora, você veja uma coisa interessante, Márcia. Vamos ter o foco sobre os jovens, por exemplo. Essas feiras que se fazem, principalmente em São Paulo, sem dúvida nenhuma, que outros estados do Brasil também fazem. Mas especificamente, como nós estamos aqui em São Paulo, então a proximidade dessas informações chega mais rápido. Essas feiras de tecnologia que se fazem aqui em São Paulo e que concentram uma quantidade imensa de jovens que se dedicam ao desenvolvimento de softwares e tantas outras coisas mais, não é? Eu gostaria de saber se eles se questionam acerca da finalidade do progresso tecnológico. Ou se alguém sugere para eles o porquê da necessidade do desenvolvimento do progresso tecnológico. Se a gente for tomar um viés moral nessa história toda, a gente vai ver que, por exemplo, a tecnologia avançou de tal forma, ajudando a medicina, por exemplo, com os exames de imagem. Isso é um exemplo. Que vão cada vez mais evoluindo, etc e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que quando o jovem se dedica a isso, ele vai pelo entusiasmo do imediato. Ele não vê as consequências e a longevidade daquilo que ele está fazendo. Sim. O que deveria ser. Então, eu acredito que educadores e pais deveriam se dedicar a educar o jovem nesse sentido. Qual é a finalidade daquilo que você está fazendo? Não é apenas para a satisfação sua, pessoal. Não é? É para um propósito nobre. E que se faça sempre uma avaliação. Se aquilo é positivo ou negativo para a formação daquele jovem. Se está correto ou errado. Porque o que a gente vê na maioria desses games e tal, que não existe essa preocupação. Lógico que não. É diversão pura e simples. Então, é o que eu estou falando. Seria apenas a satisfação imediata, a brincadeira, que faz parte dessa faixa etária. Nós já fomos muito jovenzinhas. Nós não somos jovens ainda. Mas, naquela época, a gente não estávamos nem preocupados com isso. Mas, como nós já estamos num momento grave da nossa evolução, o jovem precisa ser informado. A criança precisa ser informada. E eles têm capacidade intelectual para estar compreendendo isso. E os espíritos superiores falam sempre do papel fundamental da educação. E Kardec também ressaltava sempre. Isso. Exatamente. A educação tem um peso muito grande. Ela que iria direcionar, nesse caso aí. Lógico. Do avanço tecnológico. O que é correto ou incorreto. O que deve ser buscado ou não. Isso. Exatamente. Muito bem. Você é educadora, você sabe, né, Márcia? É muito melhor do que nós. Olha só. Na passagem do livro de Joana de Ângeles, Estudos Espíritas, Joana de Ângeles, na Lei de Progresso, os comentários que ela faz, existem alguns tópicos que eu cheguei a destacar aqui, que é o seguinte. Examinando a palpitante atualidade do progresso que rompe de todos os lados, são inequívocas com inadiáveis as necessidades do adiantamento moral e espiritual do homem, do que decorre o avanço material, seja na administração, na cultura, na política, na arte, na ciência, a fim de que se não entorpeçam os valores éticos ante a inteligência deslumbrada, olha só, em face das conquistas do conhecimento, que sem as estruturas íntimas da dignificação que comanda os sentimentos e destroça os desatinos, tudo transformaria em causa, o que nós acabamos de falar. Então, veja só, o nosso tópico foi ético-moral, ela acrescenta, espiritual. Então, nós precisamos saber, o jovem precisa saber, principalmente o jovem, que ele está aqui temporariamente, que o seu corpo sofre processos, processos de envelhecimento, né? Que vai chegar um instante em que ele vai ter que se despedir dessa existência. Então, ele tem que saber a que veio. Por que ele está aqui, afinal de contas? Responsabilizá-lo em relação aos seus atos, né? Lógico, lógico, dizendo a ele que ele é um espírito reencarnante. Somente o progresso moral, ela diz, se responde pelas verdadeiras conquistas humanas no plano da evolução moral. Aliás, da evolução. Então, a gente não pode nunca deixar de lado, Márcia, esse entendimento. Tanto a questão do intelecto, aprimoramento, estudo aprofundado das questões com as quais você se envolve, a tua profissão, etc. Mas, pari-passo, dando significado para tudo aquilo que você faz. Isso é evolução espiritual e moral. Para que você está aqui? Para que serve o trabalho que você faz? Apenas para dignificar a empresa que você está? Se for só isso, qualquer um pode fazer. Agora, quando você qualifica o seu trabalho, por exemplo, com o seu toque pessoal, com o seu toque ético, com o seu toque moral, com as conquistas intelectuais que você faz, com as conquistas morais que você faz, você dá um outro toque naquilo que você está fazendo. Aí, quando você deixa aquela empresa, as pessoas vão estar dizendo assim, nossa, o fulano, fulano, que pena que ele foi embora, que ela foi embora, não podia estar aqui, né? Ao passo que aquele que só tem em vista as coisas materiais, conforme você falou, quando ele vai embora, as pessoas dizem, graças a Deus que foi embora. Não é verdade? Porque a relação humana se dá nesse sentido, não só do ponto de vista das realizações. E assim que se processa o progresso das sociedades. Os que sabem mais, os que têm mais essa visão, essa responsabilidade moral, vão influenciando o seu entorno e vão fazendo avançar aqueles que talvez não tivessem antes atinado com isso. Márcia, quando Jesus diz que nós devemos dar exemplo, não é chegar para o outro e dizer para o outro o que ele tem que fazer. Isso não é exemplo. Até porque as pessoas não aceitam aquilo que você fala, muitas vezes. Se o conselho fosse bom, né? Não é? Então, não é isso. Você não vai chegar para o outro e dizer, olha, você está errado, não faça aí sim, faça assado, etc. Não. Dá um exemplo, faça você. Isso cala a funga, a pessoa fica observando, muito embora. Não dê a entender, né? Porque as pessoas quando sabem que estão erradas, mas continuam agindo erradas. Mas quando vê que um exemplo está sendo dado pelo outro, inverso, ele vai observar. Em um dado momento ele vai fazer a guinada necessária para ter uma outra linguagem. Uma linguagem de corpo, uma linguagem de fala, uma linguagem gestual, uma linguagem de sentimentos, né? Que vai ao encontro daquilo que realmente a gente precisa fazer. Porque, Márcia, ninguém mais suporta o mundo do jeito que está. Você não concorda com isso? Concordo. Eu acho que nós estamos numa fase, assim, de muitas mudanças, uma fase de transição, realmente. E aí a gente lembra daquilo que Jesus falava, né? Os escândalos são necessários para que a gente aprenda também com eles. Eu acho que a gente está diante de tantos escândalos, tantas guerras, tantos desastres, né? Tantos desatinos, não é mesmo? Tantos desatinos, que é justamente para fazer as pessoas refletirem um pouquinho. Isso, isso. E verem o que elas precisam fazer para mudar. Exato. Você veja, por exemplo, os países em guerra, né? O Brasil está distante de guerras daquele gênero. Mas nós temos outras guerras aqui, né? Então nós não estamos isentos desse sentimento guerreiro. Aliás, nós estudamos isso nos nossos grupos de estudo de filosofia espírita e do verso, visão espírita da religiosidade, é a origem dos mitos que Jung, Carl Gustav Jung, se dedicou ao estudo desses mitos e denominou-os de arquétipos. Então o arquétipo do guerreiro está muito entranhado dentro de nós, né? Então esses países que estão em guerra, por exemplo, e que não buscam a paz da forma como deveriam, que os seus interesses se sobrepõem, é terrível nós vermos crianças sofrendo as consequências de uma violência que não tem significado algum, não é? A violência do nosso dia a dia, que também não tem significado qualquer. O deslumbramento pela bebida no nosso trânsito, não é? Por que as pessoas bebem e tomam carro sabendo que vai acontecer um problema? Então tudo isso é sinal de que nós precisamos realmente mudar. Tem que haver o avanço moral, né? Sim. Bom, estamos já no finalzinho, agradecemos muito pela atenção de todas, todos, e aqueles que puderem colaborar através de uma doação esporádica, ou tornando-se sócio, que o façam através do telefone 0800 12 18 38. Até a próxima semana. E aí